Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu queria primeiro fazer um teste de áudio para saber se vocês estão me ouvindo e a gente vai começar aqui um bate-papo com o Gustavo Gaia. A sensação está ruim. Vamos ver se voltou agora. O assunto é muito sério, né? Merece a nossa atenção máxima. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui, né? Quais são as repercussões que está tendo isso tudo aí da Mind, etc. A gente vai ver se o Gaia já está... Está online. Cadê, cadê, cadê? Gustavo Gaia. Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês sabem já? Já não, né? Acho que a maioria de vocês está ciente, mas eu queria ter certeza que a gente está na mesma página. Deixa eu ver aqui mais uma vez se o Gustavo Gaia se ele entrou. Esse caso aí, gente, é muito mais sério do que se possa imaginar, né? É realmente uma rede orquestrada que acabou assassinando uma menina, a Jéssica Canedo, mesmo ela tendo feito apelos, falando que o que a Choquei estava fazendo era uma fake news. E não era só a Choquei, eram vários outros perfis. Outro perfil muito famoso é o tal do Gossip do Dia. E em comum, todos eles são perfis de esquerda e eles replicam as mesmas mensagens. Ou seja, esse sim, um verdadeiro aparato pré-ordenado para fazer um chamado gabinete do ódio, uma milícia digital. E isso daí é justamente um dos processos que estão indo para cima do Jair Bolsonaro. Tudo bom, Gaia? Como é que você está? Fala, como é que você está, Eduardo? Boa noite. Boa noite para toda a audiência. Tudo bem? Tranquilo. Estava falando um pouquinho aqui, Gaia, da questão de ter uma repercussão eleitoral nessa questão toda aí com a Mind. O que já se sabe, o que dá para extrair disso tudo? Lembrando que o PT processou algumas dezenas de deputados e perfis de direito durante a campanha eleitoral, falando que eles estariam cometendo uma fake news pré-ordenada. Não só processou, Bolsonaro, como estamos sendo processados. Tem, inclusive, AIGES no TSE que podem caçar o nosso mandato. E quando você vai olhar a descrição que os advogados do PT escreveram, elaboraram, sobre o tal ecossistema de desinformação, inclusive eu estou com uma parte aqui que é a descrição exata do que o pessoal da Mind choquei, todos os seus pulverizadores, aqueles que multiplicam a narrativa, é a descrição do que eles fazem. A impressão que eu tenho é que o pessoal do PT foi lá, analisou o organograma de desinformação que eles têm e usaram isso para nos acusar. Olha aqui, para você ter uma ideia. Tem lá o promotor de conteúdo. Isso é uma AIGES que, inclusive, estão processando. Você também está nela, se eu não me engano. Estou sim. Tem lá, olha como é que funciona a estrutura. Tem, de acordo com o PT, tem o promotor de conteúdo. A função é publicar e enquadrar notícias por meio de publicação de prints de manchetes e recortes de notícias, de forma a encaixar uma linha narrativa que orienta continuamente a ocupação de espaços do ecossistema de desinformação. Aí vem o outro embaixo, que é o produtor de conteúdo. Cria e produz conteúdos que organizam os acontecimentos do dia com o objetivo de enquadrá-los e pautar o debate dentro do ecossistema de desinformação. E aí embaixo tem o tal do Spin Doctor. Perfis que gozam de alta credibilidade... Aqui é como se fosse Pablo Vittar, Anitta... E eu não sei o nome do resto, porque eu não acompanho essas porcaria. Mas nesse nível aí. Perfis que gozam de alta credibilidade dentro do ecossistema de desinformação é a capacidade de rapidamente agendar o debate e enquadrar acontecimentos de decorrência da sua relevância. E aí continua. Mas o que eles nos acusam, Eduardo? E eu falo isso do ponto de vista jurídico. Exatamente a forma que eles tentaram criar uma tal estrutura do gabinete do ódio e do ecossistema de desinformação é exatamente o que nós estamos percebendo que existe por trás da Mind. A Mind como sendo ali o topo da pirâmide, mas esse topo tem um andar de cima que a gente sabe qual é, né? E também aqui, não sei se você chegou a ver, Gaia, mas a Mind soltou uma nota pública hoje. Eu vou ler aqui um trechinho dela aqui, ó. Adoramos a pluralidade e a liberdade de expressão. Isso não pode ser de direito, né? Com a mesma força que combatemos o ódio e as mentiras criminosas nas redes sociais. Vamos direto ao ponto. A Mind está sofrendo inúmeros ataques organizados e sistemáticos de ódio, mentira e divulgação de fake news. O alvo é a nossa empresa, o time de pessoas sérias que trabalham aqui e, acima de tudo, as pessoas que agenciamos pela relevância que conquistaram no debate público na sociedade brasileira. Além disso, incitando envios de xingamentos e ameaças para executivos e colaboradores. Ações extras que podem ter danos irreparáveis. Meu cara, só para falar para a Mind, Dani reparava, perdeu um filho, porque a disseminação de fake news de vocês, ainda que alertada de ser mentirosa, não somente continuou como debocharam da Jéssica Caneto. Então, só para dizer para a Mind que a iniciativa, o Gaia está encabeçando, mas se vai sair por ele ou se vai sair pela desmontada do Jordi, que é o líder da oposição, isso não é o mais importante, mas eu acho que a gente tem que colocar a força máxima em cima disso aqui. Não é um tema só eleitoral, não, gente. Isso aqui tem muita gente envolvida, tem muito dinheiro envolvido e merece uma atenção nossa. Antes de passar para o Gaia, já vou responder algumas perguntas que algumas pessoas estão fazendo. Eduardo, será que não corre o risco de se fazer uma CPI e, ainda que vocês consigam a assinatura e a instalação, ela não cair nas mãos do governo, não ter uma maioria do governo? Olha, isso pode até acontecer, mas vamos aos fatos. Hoje em dia, o Gaia relembrou aqui, eu estou com a ação no eleitoral, ele está com a ação no eleitoral, acho que o Nicolas, vários outros estão com a ação no eleitoral. O Jair Bolsonaro, daqui a pouco, finaliza esse inquérito chamado de milícia digital, vai chegar na STF, vai chegar na mão do PGR indicado pelo Lula, ou seja, a gente já não tem mais nada a perder nesse campo. Se a gente tiver a chance de expor e pautar o debate público, ainda que o relatório dessa CPI possa não ser dos melhores, eu acho que já vai valer muito a pena. Igual a CPMI. A CPMI do 8 de janeiro, que teve um relatório contrário àquilo que nós defendemos, a verdade dos fatos, mas que no decorrer dele, a gente teve várias vitórias. 95% dos dias de CPMI foram vitórias do nosso lado. Isso daí certamente contribuiu na exposição dos fatos para, no meu entendimento, soltar muita gente inocente que ali estava. Não sei se o Gair vai concordar comigo nessa questão da CPI. Eu, inclusive, falo isso direto nos vídeos, quando eu vou responder um comentário, nos debates da questão, vocês perderam a CPMI, vocês foram enganados. Pelo contrário, eu não acho que ninguém ali foi engenho bastante para acreditar que alguma prova que fosse produzida pela CPMI pudesse gerar alguma prisão nesse sistema judiciário que nós temos no Brasil hoje. É muita ingenuidade achar que, por mais que nós mostremos a foto da pessoa com sangue na mão, a faca na mão, celebrando o assassinato, mesmo assim nós sabemos que a justiça hoje, a Suprema Corte Brasileira, não vai fazer nada contra essas pessoas. mas mostrar que o gabinete do ódio realmente existe, é da esquerda, causou a morte de uma jovem, causa cancelamento todos os dias, é financiado com dinheiro público, já voltou a ser financiado agora pela Petrobras, eu estava até olhando o contrato, uma coisa ridícula, que eu vou até falar sobre isso agora. fará com que pelo menos nós, Eduardo, não sejamos tão perseguidos, ou que eles deem uma freada na perseguição de quem fala e defende a direita no Brasil. Porque daí ficaria muito escancarado, você está lá, um grupo coordenado de cancelamento, de desinformação, eu não gosto de usar esse termo, porque é como se a gente apropriasse termos da esquerda, mas que realmente propaga o discurso de ódio, e aí quando uma outra pessoa de outro aspecto político fala algo que é criticado pela imprensa, essa pessoa tem que ser presa? Então assim, a opinião pública é o nosso alvo agora, Eduardo. Eu acho que sim, nós temos que conquistar e resgatar o povo daquele calabouço ideológico que eles vivem hoje. E é a questão da opinião pública. E daqui a algum tempo, quando nós tivermos uma maioria esmagadora do povo brasileiro resgatado desse calabouço ideológico, aí talvez sim nós possamos começar a agir de uma forma mais contundente. Por enquanto, a gente está lutando para tentar resgatar a opinião pública. Aqui, sete em cada dez usuários das redes sociais seguem algum desses perfis que estão na tal banca digital da Mind. Então, olha o peso, a magnitude disso. Sete em cada dez brasileiros, hoje, porque são todos, todos têm o Instagram, todo mundo tem o Twitter, todo mundo tem o Facebook, por aí vai. Então, sete em cada dez brasileiros são expostos a essa desinformação maquiada de notícia, com fofoca, mas que na verdade é um gabinete do ódio. Então, se a gente puder diminuir esse número e, pelo menos, resgatar essas pessoas, já vai ser um feito muito grande, cara. E aí, sim, quebrar o sigilo desse pessoal, mostrar que recebe dinheiro público. Eu estava olhando hoje, porque vazaram aí, um hacker vazou os contratos da Mind. E aí, a gente começou a olhar os contratos, alguém foi e encontrou um contrato com a Petrobras. Aí, eu fui olhar o contrato da Petrobras e tal, de uma pessoa, eu estava até com ele aqui agora, cara. Esse contrato, no caso da Petrobras, esqueci o nome do perfil, mas, o que acontece? Deixa eu ver se eu acho aqui. Gabriela Lohan. Então, tá. Essa tal dessa Gabriela Lohan, uma blogueira, tem que ir a pedir seguidores, certo? E no contrato, era específico só para ela publicar um reels e uns stories da Petrobras. E eu fui lá e procurei no feed dessa blogueira, onde que estava esse reels? Cadê esse reels? E realmente existe. Próximo da data que o contrato foi firmado, que o contrato foi assinado, você vai olhar lá, Eduardo, 3 mil curtidas no reels dessa blogueira. Ela recebeu 50 mil reais para publicar um reels que deu 3 mil curtidas. Porra! Tá muito estranho isso. Fala para o trabalho de contratar a Heloísa, vai dar muito mal aí. Não, contrata você. Qualquer coisa que você posta ainda 40 mil curtidas, então é um milhão. Se 3 mil dá 50 mil reais, 30 mil curtidas tem que dar 500 mil reais. Não faz assim, não tem nexo. Sabe? O que me lembra, e nós sabemos o tanto que a Petrobras já foi envolvida em corrupção justamente na parte de publicidade, que é onde eles conseguem roubar, o mensalão foi justamente isso, o dinheiro da publicidade que voltava para os políticos. Isso aqui eu acho que vale a pena dar uma investigada. Várias pessoas aqui, o Nicolas está falando ali, eu poderia ter feito um contrato desse, Zucco também está ali, pessoal, nós vamos conquistar o nosso país, o capitão vai voltar, etc, pá, 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 chuchu, tranquilo, só para finalizar, Gaia, sei que você está com a rotina corrida e também te agradeço por ter arranjado um tempo para falar comigo, eu vi no seu Instagram também que você fez uma postagem colocando várias marcas que patrocinavam a Mind, e aquilo dali me lembrou muito o caso do Sleep Giant, que tentava fazer de tudo para cancelar as pessoas, mas no seu caso, fala um pouquinho para a gente o teu objetivo com essa exposição. Primeiro, que outras marcas pensem duas vezes antes de colocar dinheiro nessa empresa que está diretamente relacionada com o sistema de desinformação, de ódio, com páginas de cancelamento, de destruição de reputação, e que inclusive levou à morte de uma jovem que tinha a vida inteira pela frente. Então, assim, da mesma forma que eles fizeram conosco, eu acho que a gente tem o nosso direito também de instruir a população, de esclarecer, olha, tem marcas que estão financiando essa milícia digital. Então, fiquem espertos, pensem duas vezes antes de usar um dos serviços ou adquirir um desses produtos que elas oferecem. Essas marcas que a gente publicou hoje foram as marcas que a gente viu nos contratos que a gente já deu uma olhada. Porque tem as marcas que eles publicam no site deles, mas essas realmente firmaram contratos com eles, como o caso da Petrobras, que é essa menina, e é sempre focado em um blogueiro de pouco alcance, às vezes, ou uma página de fofoca que só serve de cancelamento. Então, pensar duas vezes antes de usar alguma dessas marcas e que o pessoal do marketing dessas empresas ou a junta de acionistas mandem uma decisão, ó, não é mais para enviar dinheiro para Mind, nem para Spark, nenhuma dessas empresas envolvidas no caso da milícia digital. Agora, o que chama a atenção disso tudo é que você viu alguma coisa do STF falar, porque eu, acho que já teve dez deputados que entrou com a queixa crime que pediu para o STF dar um ó, coloque esse pessoal na fake news. Teve gente que foi colocada no inquérito da fake news por muito menos, por republicar alguém. Ninguém respondeu nada, a imprensa até agora não falou nada sobre isso, absolutamente nada, e a gente está só recebendo cada vez mais denúncias, eu recebi uma denúncia agora, Eduardo, hoje à tarde, tá, da, vou até pegar o nome dela aqui, ó, Aline Vargas, Aline Vargas, ela era uma pessoa que estava prestes a entrar no BBB, eu não lembro o ano, tá, mas acho que foi 2021, ou 2020, ela estava, foi convidada, ela ia entrar no BBB, e aí um dos, manda-chuvas lá do BBB, assediou ela sexualmente, né, tipo, ó, só entra se fizer sexo, me manda nudes aí, e a conversa foi bem grotesca, foi um assédio sexual escancarado, onde ela tem todo o registro das conversas, do chat, do Instagram, áudios, inclusive, e tal. Aí ela, entrou em contato, olha que curioso, ela entrou em contato com a Preta Gil, e com essa Fátima Pissar, os donos, as donas da Mind, assim como alguns perfis de fofoca, pra fazer a denúncia, ó, essa pessoa aqui me assediou sexualmente, eu sei que vocês defendem as mulheres, então, tipo assim, ó, tem um furo de notícia pra vocês aí, me ajude, eu tô apanhando e tal, não tenho dinheiro pra advogado, ignorada completamente, bloqueada por uns, a outra já até xingaram ela, não, não vem com esse papo, a gente não vai mexer com isso, ou seja, pra denunciar um assediador da Globo, silêncio absoluto. Olha que curioso, né, é aquela coisa, esse sistema, ele se protege muito bem, você lembra do caso da Luísa Sonza com o racismo, no dia seguinte eles estavam levantando a moral dela, né, e no caso dessa senhora, dessa moça, né, ela é jovem, ela foi ignorada completamente por essas pessoas que se dizem as defensoras das mulheres, né, mais um fato curioso, eu até publiquei algo sobre isso agora, mas vocês não são resistentes, não mexeu como não mexeu com todas? Eu tava até preparando um conjunto de notinhas também, da imprensa falando de gabinete do ódio, milícia digital, etc., pra postar e perguntar cadê essa imprensa tão interessada em investigar o gabinete do ódio, né, as fontes palacianas que sumiram, tem matérias falando que Lula entrou no Palácio do Planalto e se deu conta lá do Aquário, um local onde estaria lá o gabinete do ódio, e é sempre interessante e bom a gente relembrar que quando eles falam, quando eles nos acusam de gabinete do ódio, milícia digital, fake news, etc., eles nunca dizem qual fake news ou qual é o gabinete do ódio, a estrutura, o que que fazia, e etc., no máximo, o que que eles fazem? Eles fazem essas análises vendo quem que segue o outro, quem é que retuita o outro, o que é o normal, porque a rede social, ela foi feita para isso, né, eu sigo o Gustavo Gaia, porque o Gustavo Gaia posta um conteúdo que eu gosto, eu vou lá do RT nele, eu coloco ele no meu stories e assim por diante, né, então nada, nada, absolutamente nada de criminoso. Gaia, te agradecer aí, vai lá, eu vou continuar aqui um pouquinho a live, tá? Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade aí. Não, de boa, só isso, cinco anos, Eduardo, cinco anos de inquérito dessa fake news, cinco anos usando esse inquérito para intimidar, coagir, todo mundo da direita, todo mundo que tem algum alcance, até hoje, nada. E aí nós temos de repente uma enxurrada de evidências de que realmente existe o gabinete do ódio e eles fingem que não está acontecendo nada. Aí vem o nosso ministro e solta uma fake news, né, dizendo que tinha um plano para enforcá-lo e matá-lo e arrastá-lo pelos cabelos nas planadas. De Goiânia, da hora que eu falo Goiânia, vai pronto, vai acordar com a pé para a tua casa aí. Obrigado, valeu, fico com Deus, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, remover o gário. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui a fim de falar com a gente. Mas, pessoal, eu acho que fica bem claro aí para vocês esses dois pesos, duas medidas que ocorrem quando se fala em gabinete do ódio, etc. Isso sim, que ocorreu com a Mind, é uma ameaça à democracia, isso sim, não é espontâneo, isso daí realmente é um serviço pago, influenciou nas eleições, foi utilizado durante as eleições. Muita gente também relembra, muitas suspeitas levantadas, né, sobre a questão daquela campanha do ele não, de ter a Mind por trás disso, e é por isso que a gente quer uma CPI, porque, ainda mais no sistema policial que existe no Brasil, a Polícia Federal sendo usada de maneira política, eu acredito que uma investigação seria muito mais isenta se estivesse a cargo do Congresso Nacional, onde tudo é público, e vocês poderiam tirar as suas próprias conclusões. Todo mundo sabe, você pode até não acreditar, você pode até achar que a urna realmente é inviolável, tá, mesmo o hacker terem o invadido em 2018, mas guarda aí contigo, a urna é inviolável. Você acha mesmo que foi uma eleição isonômica, imparcial, do ano passado, onde a gente não podia falar nada sobre, por exemplo, o Lula ser a favor do aborto? Isso era tido como fake news, era a multa diária se você não removesse das suas páginas. E o Lula, agora o que ele fez? Ele acabou de vetar a minha emenda proibindo o uso de dinheiro público do orçamento para fins de aborto, para fins de ataque às famílias, para fins de mudança de sexo de criança. Olha só, a minha emenda é bem tranquila, não tem nada de polêmica nela, sequer tem questão de armas, que na minha opinião também não é polêmico, já que a maioria, 64% do povo brasileiro em 2005, disse que quer ter acesso às armas e munições, a minha emenda falava de não usar dinheiro público para atacar a família tradicional, para não fazer mudança de sexo em crianças e adolescentes, normal, se eles não respondem por crimes, o cara também não tem discernimento para saber se ele pode ou não cortar aquele negocinho lá dele, que esse sim é um dano irreversível, e também com relação a invasões de propriedades sejam rurais ou urbanas e a questão de usar dinheiro público para fins de aborto, tranquilo, nada demais, porque ele está vetando isso daí, isso é bom até você esfregar a cara do seu coleguinha cristão que botou no Lula, levar para a igreja e falar, olha aqui, mostrar para vocês que o Lula se diz contra o aborto, olha aqui o que ele está fazendo, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, a intenção dessa live é que realmente ela não fosse grande, vamos ficar de olho ao que tudo indica, realmente a gente tem uma força para dar o pontapé inicial na nossa CPI que ficará dentro da Câmara dos Deputados, não é uma CPI dentro do Senado onde o governo Lula é mais forte, vale lembrar que, por exemplo, a CPI do MSP ela foi dentro da Câmara dos Deputados onde a gente conseguiu colocar na presidência o Zucco e na relatoria o Ricardo Salles, então eu ficaria muito mais esperançoso de ter uma CPI muito mais justa dentro da Câmara, pelo menos nesse momento, nessa configuração dos membros de cada casa e eu acho que a gente tem tudo aí para expor e frear esse ímpeto, esse desequilíbrio esse linchamento virtual contra não é só o Bolsonaro não, contra vários conservadores gente que teve o canal do Youtube desmonetizado propositalmente porque era a única fonte de renda daquela pessoa desmonetizada pelo TSE e agora o que será que eles vão fazer? vamos ver as cenas dos próximos capítulos um abraço pessoal fiquem com Deus obrigado pela presença de todos vocês espalhe essa mensagem ao máximo possível a gente está em recesso mas a gente não vai parar até a gente retornar e conseguir botar para frente todas essas medidas fiquem com Deus mas a gente não vai parar não vai parar mas